Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, não estou falando 10, é Mortal Kombat X Foi anunciado e já foi anunciado há um tempo, fiz um vídeo sobre isso Mas na E3, na conferência da Sony, foi mostrado gameplay muito mais profundo do que só aquela animação que a gente viu no trailer inicial Além de mostrar uma luta entre o Sub-Zero e o Scorpion, foi mostrar a luta entre dois personagens que eu não reconheço Eu acho que eles são personagens novos que eu nunca tinha visto, se vocês conhecerem ele, falem aqui nos comentários Eu vou passar o trailer para vocês virem aí e depois eu volto para falar porque... Veja, taca aí, taca aí Taca aí, taca aí Você te engana esse cara, Fara O que Ladybug fez isso? Extermina Fate Tchau! 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 Fatality! Oh galera, simplesmente incrível! Isso é gameplay mesmo, foi confirmado pela Netherrealm. Eu achei, eu achei tudo sensacional, tá certo? É, vamos, vamos tentar analisar um pouco o gameplay. Eu achei esse gameplay um pouco Uma mistura entre Mortal Kombat 9 e Injustice Eu achei que tiveram algumas coisas Do Injustice ali, mas eu realmente espero Que se eles forem fazer uma mescla Que eles deixem mais pra Mortal Kombat Do que pra Injustice, porque Mortal Kombat é um jogo Injustice é outro, tá certo? Aparentemente, aparentemente não Claramente a gente vê que vão ter interações de cenário Não vimos armas Ótimo isso, espero Mas vimos interação de cenário, parecem interações simples Mas que adicionam bastante ao gameplay Mas se eles quiserem fazer Essas coisas, eu espero que eles não Removam o Dash Cancel E bloquear com o botão Se eles tirarem isso, vai descaracterizar o Mortal Kombat Eu espero que eles não façam isso Mas a velocidade parece ser igual ao Mortal Kombat Os combos também parecem Então eu acho que vai estar muito mais pra Mortal Kombat mesmo Com algumas coisas que eles aprenderam Quando fizeram Injustice, até aí tudo bem Mas os personagens novos A luta do Incrível, sabe o que é? Tem um personagem que é o cara grandão com a mulher atrás Tem várias interações São dois personagens em um Eu achei muito, muito maneiro O cenário que eles estão lutando é tipo um portinho de barco pirata com não sei o que Aí, sensacional O gráfico tá bizarro Tá impressionante E se os Fatalities Forem no estilo que apareceu ali Meu amigo Se o Fatality for Eles fizerem essa coisa cinematográfica do Fatality Que nem eles fizeram Se for assim os Fatalities Quando a gente mandar Maluco E de novo o Sub-Zero apanhou que nem a menininha Caraca, em todos os trailers Sub-Zero toma surra do Scorpion Em todos E o X-Ray do Scorpion Brutal Caraca, na moral Que alegria 2015 chega logo Por amor de Deus Aí Eu tô falando pra vocês Tudo que eu Eu fiz um vídeo Das coisas que eu queria pra E3 Eu acho que tudo que eu pedi pra E3 Aconteceu, cara GTA confirmado pra PC Xbox One Playstation 4 Mortal Kombat Foto Lego Marvel 2 Que eu tô querendo que saia Mas, cara É muita alegria, cara Foi até agora Até o momento que eu tô gravando esse vídeo A E3, em relação aos jogos que foram mostrados Foi Brilhante Sabe Muita coisa que a gente queria E vai vir mais coisa por aí Tá Vai vir mais coisa por aí Além das novas IPs Tá Que tem muita nova IP Que obviamente a gente não conhece Mas que vão vir E que vai ser Vai ser quente Tanto do lado da Microsoft Quanto da Sony Quanto do Ubisoft Da EA Tem muita coisa, cara Mas Mortal Kombat Eu quero uma data Edbum Vamos dar uma data de lançamento pro Mortal Que, ó Eu já vou anunciando hoje aqui Tá certo Que aqui no meu canal Vocês vão ter Em primeira mão Todas as notícias relacionadas ao novo Mortal Kombat Tudo Que nem eu faço com GTA Quando tem alguma notícia aqui Eu vou fazer com Mortal Kombat Tudo Sobre Mortal Kombat X Vocês vão ver aqui Então Já sabem, né E podem esperar Quando Mortal Kombat X sair Vai ser gameplay Freneticamente aqui Como eu fazia Ano passado Com Mortal Kombat E Injustice Tá certo Então fique ligado Que a gente vai ter muito Mortal Kombat Aqui Eu tô muito animado Vocês não tem ideia E vão continuar Hoje tá frenético de vídeo Vamos tacar pra frente Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Não esqueça de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Adiciona um vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Valeu Tchau